Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Dica e Dinheiro. E nesse vídeo eu quero estar mostrando para você algumas coisas sobre palavras-chave de vídeo, sobre palavras-chave, sobre tags de vídeo. A pedido de alguma pessoa que pediram, eu gravei alguns vídeos sobre como colocar vídeo na primeira página, que está aqui no canal Dica e Dinheiro, esses vídeos. E aqui eu quero mostrar para você um vídeo meu, que é esse aqui, é um vídeo do reviews de um curso, né, que eu coloquei aqui no meu canal, é, tráfico orgânico grátis sobre métodos da MasterCards. E, aqui, é o seguinte, a, as tags desse vídeo, são essas aqui. E todas essas tags, eu estou com a minha extensão, o vidq, ligada, né, então ele mostra aqui as tags, quais tags que está ranqueando em primeiro, então aqui todas estão ranqueando em primeiro, em primeira página. Talvez você pode ter alguma dúvida, mas nós vamos entrar aqui numa página anônima, eu já abri aqui para, para não demorar muito, e você diz, você chama pela, uma tag daquela lá, e ele aparece aqui, é esse vídeo aqui, né, é, vamos voltar lá de novo, vamos pegar mais uma, né, é, nós pegamos essa de cima aqui, vamos pegar essa outra de baixo aqui, e vamos estar copiando, e colando lá na página anônima, deixa eu voltar aqui para, atualizar a página aqui, sair fora desse vídeo aqui, né, vamos colar aqui de novo, tráfico orgânico grátis novo método, é a tag, olha ele aí na primeira página, então, aqui não, não tem muito explicar, todas as tags que estão, em primeiro, que estão com o número 1 aqui, se eu digitar, por exemplo, novo método, tráfico orgânico, mastercard, se eu digitar lá, aí está, novo método, tráfico orgânico, e assim sucessivamente, eu expliquei no outro vídeo, como que tem que fazer isso, mas, o que eu quero fazer, eu estou gravando esse vídeo aqui, mostrando, e no eu subir esse vídeo aqui, eu vou gravar outro vídeo, mostrando a técnica, como que você faz, para acontecer isso daqui, que alguém me pediu, no outro vídeo, eu vou mostrar quem me pediu, para mim fazer isso, e nós vamos estar fazendo sim, né, mostrando como fazer isso daqui, porque, o que que acontece, acontece que, se você for procurar no YouTube, é, por, como colocar o seu vídeo na primeira página, você vai encontrar, infinidade de, de, de dicas grátis, que explica, que você tem que colocar o seu vídeo, na primeira página, é, é, copiando, vamos dizer, copiando, a, a, as tags dos outros, de outro vídeo, que já está na primeira página, mais uma vez, eu quero repetir, isso não, não adianta, que não leva seu vídeo, para tanto nenhum, 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 é, eu já fiz vários testes, com isso daí, e, nada disso aconteceu, o seu vídeo, vai, para a primeira página, é, chamado, pelas, palavras-chave, que está na sua tag, se a sua tag, se as tags, do seu vídeo, estiver, ranqueando, na primeira página, então, cabe você fazer, fazer uma pesquisa, sobre, a palavra-chave, por exemplo, você vai pesquisar, como, ganhar, ganhar, dinheiro, no YouTube, aqui, já, já, veio uma palavra, aqui, vamos ver essa, como ganhar dinheiro, no YouTube, você vai, ter aqui, ó, vários vídeos, agora, aqui, está um vídeo, do Bruno Piscininha, aqui, ó, você pega um vídeo, desse, daqui, você, você entra, nesse vídeo, eu quero, te mostrar, a seguinte coisa, está aqui, ó, deixa eu carregar, está aqui, agora, o que, que, as dicas, e curso, alguns cursos, que eu, já fiz, sobre, YouTube, fala, que você, tem, que, copiar, essas, tags, aqui, você, tem, que, copiar, essas, tags, aqui, que, você, consegue, ranquear, o seu, vídeo, olha, aí, aqui, tem, duas, tags, que, está, ranqueando, em, primeiro, lugar, em, primeiro, na, primeira, posição, ganhar, dinheiro, no YouTube, e, ganhar, dinheiro, com, o YouTube, agora, você, pega, essas, duas, tags, aqui, você, ranquear, seu, vídeo, você, não, vai, ranquear, nunca, 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 inclusive, aqui, esse, o, a, concorrência, aqui, é, muito, alta, você, não, vai, ranquear, nunca, então, o que, que, você, tem, que, fazer, para, pesquisar, uma, palavra, dessa, daqui, você, tem, que, fazer, isso, daqui, aqui, você, tem, que, pesquisar, ela, como, palavra, chave, entre, aspas, e, ver, como, que, ela, dá, quantas, páginas, tem, olha, ela, tem, 3.800, vídeos, gravado, com, esta, palavra, chave, ou, palavras, referente, a, esta, palavra, chave, como, que, você, tem, que, fazer, ganhar, dinheiro, no, YouTube, agora, vamos, ver, aqui, ó, vamos, mudando, aqui, para, nós, ver, se, nós, achar, alguma, coisa, ganhar, dinheiro, pelo, YouTube, vamos, ver, quantas, tem, 306, já, diminuiu, bem, já, diminuiu, bem, a, mesmo, quase, a, mesma, palavra, e, já, diminuiu, bem, então, quer dizer, que, se, você, ranquear, o, seu, vídeo, na, primeira, página, com, esta, palavra, aqui, você, vai, você, vai, conseguir, é, alguém, digitar, como, ganhar, dinheiro, no, YouTube, pelo, YouTube, vai, encontrar, seu, vídeo, na, primeira, página, no, talvez, não, seja, é, é, na, primeira, posição, mas, vai, estar, na, primeira, página, na, internet, como, ganhar, dinheiro, na, internet, pelo, YouTube, percebe, que, agora, não, tem, nenhum, vídeo, com, esta, palavra, chave, uma, palavra, de, cauda, longa, você, entendeu, uma, palavra, de, cauda, longa, agora, você, pega, essa, palavra, aqui, você, coloca, nenhum, vídeo, pode, até, acrescentar, mais, o, título, pode, ter, 100, caracteres, mas, você, coloca, aí, uns, 80, porque, quanto, mais, o, título, longo, melhor, para, você, ranquear, o, seu, vídeo, não, que, ele, seja, desmaziadamente, mas, ele, é, bom, para, para, ranquear, o, seu, vídeo, e, você, consegue, ranquear, ele, no, na, nas, primeiras, posição, porque, ele, não, tem, ele, não, tem, nenhum, vídeo, com, 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 esta, palavra, chave, e, tem, buscas, sim, tem, página, referente, a, ele, tem, tem, seis, mil, e, cento, seis, milhões, e, cento e setenta, mil, é, 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 vídeos, referente, a, esta, palavra, chave, então, tem, uma, busca, muito, grande, por, por, este, por, esta, palavra, então, é, isso, daí, e, eu, te vejo, no, próximo, vídeo, no, vídeo, que, eu, vou, gravar, subindo, esse, vídeo, aqui, esse, vídeo, é, só, uma, explicação, no, vídeo, que, eu, que, eu, subi, esse, vídeo, aqui, eu, vou, estar, explicando, como, fazer, essas, técnicas, ok, tenha, muito, sucesso, e, tudo, de, bom, para, você.